Hoje vai ter uma palestra de troca de informações, de materiais que se possa ser aproveitável dentro do carnaval pela experiência que nós temos lá no Rio, de aproveitar materiais, de às vezes não ter o financeiro suficiente para botar o carnaval na rua e a gente começa a partir de criatividade, né? Então isso é sempre bom, a gente trocar experiências. São coisas que acontecem aqui que a gente pode adaptar para lá, coisas que acontecem lá que podem ser adaptadas aqui e falar sobre cadeia produtiva de carnaval, como acontece, como é no Rio, repasse de verbo que a gente precisa complementar, que a gente precisa captar. É super produtivo e salutária essa troca, né? Você falou hoje aqui uma capacitação para as 17 escolas de samba, sobre a importância do ciclo de contratação, o reuso inteligente do material, como guardar material de um ano para o outro, isso vai ser abordado aqui hoje, é muito importante. É bom que as escolas aproveitem isso, prestigiem esse evento, porque é uma oportunidade única, a gente está participando de uma palestra, de um workshop com gente desse nível. É bom que as escolas de samba, que é uma palestra, 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 que